Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Amado, amada do Senhor, essa palavra me mostra que nós devemos saber que Deus já nos deu coisas muito mais importantes do que bens materiais, do que coisas terrenas. Deus já nos deu tudo, ele deu o seu filho, que foi a maior prova de amor da humanidade, toda a história da humanidade, nunca houve uma maior prova de amor de alguém nesta vida, maior do que esta grande prova de amor de Deus para com o ser humano, prova de amor de Deus para mim e para você. Essa palavra está dizendo assim, olha, se Deus já deu o maior, se Deus deu Jesus, o seu filho amado, chegou um momento em que o homem estava afastado de Deus, para conversar com Deus, o homem precisava de alguém que intermediasse aquela conversa, imagine só você hoje em qualquer momento, em qualquer lugar, pode parar e pode conversar com Jesus, você está dirigindo, você está conversando com Jesus, daqui a pouquinho nós vamos parar aqui, Jesus está falando com a gente agora, mas daqui a pouquinho nós vamos parar e a gente vai conversar com ele, para conversar com qualquer outra pessoa, até com seu pai e sua mãe, você precisa fazer uma ligação e às vezes ele não está disponível. Mas para com Deus em qualquer momento que nós pararmos, ou ainda que nós estejamos em meio aos nossos afazeres, nós podemos falar com ele, ele nos ouve e nos atende. Mas antigamente isso não existia, o pecado rompeu esse relacionamento ideal, onde Deus falava com o homem e o homem falava com Deus. E aí Deus, não satisfeito com isso, porque Deus ele ama essa amizade, Deus ele ama esse relacionamento com o homem, ei, você que está me ouvindo aqui nesta manhã, eu digo a você, Deus ele tem prazer no relacionamento com você, Deus ele se alegra, nesse momento agora em que ele está falando e você está aí ouvindo, em que a palavra dele está aberta aqui e eu estou sendo apenas uma voz para levar essa palavra para você. Ele está nesse momento dizendo que te ama e que ele se alegra em estar falando com você e você está dando ouvidos, está dando crédito a palavra dele e o seu coração ardendo lá dentro dizendo, eu preciso me aproximar mais desse Deus. Mas antes de Jesus não era assim que acontecia, o homem precisava de alguém que intermediasse esse relacionamento. Se alguém quisesse falar algo com Deus, precisava da figura do sacerdote, do sumo sacerdote para levar as petições, os pecados do povo a Deus. O povo não tinha mais aquele livre acesso a Deus. E aí Deus olha para o lado do céu e ele diz, não, eu não estou satisfeito com isso. Não é assim, não foi isso que eu planejei. Deus com o olhar de mãe, com o olhar de pai, ele diz, eu quero livre acesso com os meus filhos, ainda que pecadores, ainda que limitados, ainda que cheio de falhas e de defeitos. Eu quero o meu filho falando comigo em qualquer lugar onde ele estiver. E aí Deus diz, olha Jesus, meu filho querido, vai lá na terra porque eu preciso mostrar o meu amor para este povo. E através desse sacrifício teu, meu filho, lá na cruz do Calvário, eu vou reatar a nossa amizade. O meu povo vai voltar a ter esse acesso. Seguindo os seus passos, conhecendo o evangelho, conhecendo o reino. Eu quero que a minha filha Clarissa, onde ela parar e dobrar os joelhos dela, ou ela sentada, ou em pé, ou lavando o prato, ou dirigindo, ou trabalhando. Que ela possa falar comigo sem marcar horário e sem precisar contar nada para seu ninguém. E aí, ele dá o seu filho Jesus. Jesus, Jesus desce no ventre da nossa irmã Maria, mulher escolhida. Maria, gera Jesus. Jesus nasce, cresce. Sofre, é perseguido. Morre, morte e cruz. Ressuscita ao terceiro dia. Cumpre a sua missão. E nos dá, novamente, esse direito de estarmos falando com Deus. De sermos chamados filhos de Deus. De conhecermos cada dia a Ele mais e mais. De conversar com Ele como quem conversa com um amigo, com intimidade, sem arrudeio. Sem precisar buscar a palavra bonita, rebuscada. Sem precisar fingir. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Deus ainda faz assim, olha minha filha. Ei, você que me ouve aí na Rádio Novas de Paz. Deus diz assim, olha. E se eu fiz tudo isso por você? Tem alguma coisa mais aí que eu não posso fazer? Aleluia. Deus está perguntando hoje, tem mais alguma coisa aí que eu não posso fazer? Haveria algo que eu não posso te dar? O que é que te preocupa nessa manhã? Será que ainda não aconteceu porque Deus não tem poder para fazer por você? Será que ainda não se realizou porque Deus está lá no céu se esforçando para te dar algo? Para Ele o esforço é muito grande? Será que o poder de Deus está limitado ou diminuiu do século passado para o presente? Aleluia. Essa palavra, ela penetra tão profundamente na nossa alma. Ela chega, ela nos impacta e ela muda a maneira que a gente pensa. Sobre o que Deus pode fazer por nós. Aleluia. É como se... Um homem, ele quisesse mostrar isso ao seu filho e ele precisasse dizer ao seu filho, olha meu filho, eu quero te ensinar sobre o amor de Deus. Vai lá no vizinho. E pergunta ao vizinho se ele pode emprestar a gente o serrote. Aí o filho diz, papai, mas se o vizinho não quer emprestar a gente o serrote, se ele não quiser, como é que você vai convencer o seu filho que o vizinho empresta assim, o serrote, uma ferramenta simples? Aí você diz assim, ô meu filho, olha, o nosso vizinho, ele ontem nos emprestou o carro dele, que é muito maior o dia inteiro. E ele estava feliz por poder nos ajudar emprestando o carro dele. Você acha que ele não vai emprestar um serrote? Porque ele sabia que emprestar o carro dele era um sacrifício maior, muito maior do que emprestar apenas uma pequena ferramenta. E se ele estava disposto a fazer uma coisa mais difícil, por que ele não faria uma coisa mais fácil? Raipaulo faz essa comparação para o maior evento da história do mundo. Ele diz, olha, Deus, ele não poupou o seu próprio filho, ele deu o seu carro, por que ele não vai emprestar o serrote? Se ele deu o seu filho amado, por que ele não dará algo muito mais simples, muito mais fácil? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus não poupou o seu filho, ele entregou. Ele entregou o seu filho. Portanto, amado, amada, confie. No versículo 8 e 28 de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus nos afirma que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então descansa o teu coração na manhã de hoje, esta manhã de quinta-feira, onde o Senhor fala contigo, dizendo, Eu estou providenciando algo muito melhor do que você imagina, algo muito maior do que você pensa que eu vou fazer. Eu não deixei de dar o meu filho, porque eu não daria de graça para você todas as demais coisas. Pode confiar, olha Deus falando aqui através dessa palavra, ele está dizendo, Pode confiar que todas as coisas vão contribuir, vão cooperar para o teu bem. A palavra de Deus também me faz uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, ninguém poderá ser bem sucedido contra nós. Você é escolhido, você é escolhida pelo Senhor. Pode se levantar quem for. Podem querer te sabotar. Podem estar fazendo reuniões secretas para destruir você na tua caminhada. Ontem eu estava aqui falando sobre a história de Isaac. Isaac era um homem tão próspero, tão abençoado por Deus, para onde ele ia e o que ele fazia, Deus abençoava. Seu pai Abraão havia deixado muitos poços para ele. Mas ele tinha um tanto de gente invejosa ao redor dele. Os inimigos, os filisteus, que se levantavam contra ele. Que queria tomar os poços dele. A Bíblia diz que a bênção do Senhor estava sobre Isaac. De forma que quando ele semeava, ele colhia cem vezes mais. Imagine só. É Deus dizendo assim, olha, você só precisa fazer o básico. Dê o seu melhor, mas faça o que você tem que fazer. Não precisa se aperrear. Que eu dou conta de mandar chuva e sol na hora certa. E você colhe cem vezes mais do que você planta. Aleluia. Os inimigos se levantavam contra Isaac. Na tentativa de tomar os poços, não conseguiam. Começavam ali a entupir os poços de terra. Para sabotar. Para dificultar. Para Isaac se entristecer. Mas, não adiantava de nada. Por quê? Porque Deus estava com a mão dele sobre a vida de Isaac. Assim como ele está com a mão sobre a tua vida estendida. Para te abençoar. As vaquinhas de Isaac não paravam de dar cria. Era bezerrinho mamando e vaca engravidando. Olha, amado, amado, as ovelhinhas lá. Nascendo, nascendo e nascendo, reproduzindo. Isaac plantava. Eita que ele colhia. E os inimigos ficavam apavorados com aquilo. Teve um momento que o rei Abimeleque disse assim. Isaac, vai-te embora daqui. Porque você está ficando muito maior do que nós. Parte daqui, homem. Isaac vai-se embora. Os inimigos em outro lugar. Continuam se levantando contra Isaac. Querendo interromper a sua caminhada. Aí chega um momento. Que o rei chama Isaac. E diz assim. Quero conversar um negócio com você. Ele diz. O que você quer? Eu. Eu sei que você me detesta, rei. Você até mandou eu sair da terra. Aí o rei diz assim. Não, meu filho, olha. Eu só quero dizer a você que eu já percebi. Que você é um abençoado do Senhor. Ele se convence ali. Aleluia. Aleluia. Ele se convence que não adianta. Não adianta. Se levantar contra um escolhido de Deus. E Deus me inspira a falar essa palavra pra você nessa manhã. Se Deus é por você, quem será contra você? Vão reconhecer, assim como o rei reconheceu, o rei dos filisteus reconheceu, que Deus era na vida de Isaac, ponto final. Que não adiantava ficar se explodindo de inveja pelo que Deus abençoava ele. Que não adiantava buscar terra e gastar energia pra entulhar os poços, pra colocar areia ali nos poços de Isaac. Que Deus continuaria abençoando ele. Não adiantava esforço humano. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é só pra você parar de ficar se preocupando com os esforços dos inimigos contra a tua vida. Aleluia, aleluia, maior é quem está com você e se ele deu seu próprio filho por você, porque ele não daria muito mais, porque ele não daria o seu amparo, porque ele não daria a sua proteção, porque ele não daria o seu cuidado, porque ele não daria ordem aos seus anjos, ao seu respeito, porque ele não colocaria anjos ao teu redor com a espada de fogo desemanhada pra te proteger dos ataques do inimigo. Por que ele não daria o seu emprego, uma casa, um carro, o que você precisa é saúde, é libertação, um filho? Eita, Jesus, por que ele não daria de graça todas as demais coisas? Eu quero orar com você nessa manhã. Vamos orar? E que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, que nem qualquer outra criatura separe, você separe a mim do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.